Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área Chegando no segundo status da nossa sexta faixa do Mix Nando Se você ainda não tá inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí pra receber as notificações Vai ter bastante coisa legal aqui no canal nas próximas semanas, tá? Então fiquem bem ligados e continuem acompanhando o Mix Nando aí Que tem bastante novidade, bastante assunto interessante que a gente vai abordar Eu vou falar um pouquinho mais sobre aspectos da produção musical geral também Algumas coisas que são bem interessantes que as pessoas sempre me perguntam e tem dúvidas gerais aqui também Eu vou abordar, tá bom? Nesse status aqui vai pontuar quem falou alguma coisa em relação ao baixo, tá? Principalmente ele é de... vamos colocar assim Vai pontuar quem falou alguma coisa em relação aos graves ainda, né? Mas basicamente o que eu trabalhei ali foi o baixo pra fazer uma separação melhor do bumbo com o baixo, tá? Então quem falou alguma coisa dos graves ali, mais especificamente do baixo, vai pontuar nesse status E quem falou também alguma coisa dos brilhos dos violões, tá? E também dos graves das guitarras, tá? Então eu fiz basicamente movimentos de equalização muito simples nesse status aqui Então se eu abrir aqui o equalizador do baixo, eu trabalhei um high pass no baixo, lá embaixo mesmo, né? Por volta de 26 hertz Isso aqui é muito importante quando a gente tá trabalhando elementos graves, né? Baixo, bumbo, em músicas que você tem tipo samba, assim, que você tem surdo, tan-tan, elementos graves e tal A gente tende a limpar os graves, tá? E aqui eu dei um boostzinho de leve no subgrave do baixo Então a gente acaba compensando A gente controla o grave com esse high pass e depois a gente pode dar um pouquinho mais de subgrave ali Pra dar uma encorpada e o baixo não ficar tão vazio, né? Tirei um pouquinho de médio grave, vamos dizer, sem grave, barra médio grave ali Por volta de 111 hertz também E dei uma pontinha de definição no baixo por volta de 3K, 3.2K ali Foram movimentos muito simples que eu senti E eu consegui realmente dar uma separada do baixo com o bumbo Depois eu peguei naquele equalizador dos violões Só dei um shelf ali pra cima de 8.4K Nos dois violões eu copiei o EQ aqui É basicamente a mesma coisa, né? E fiz uma filtragem de grave, médio grave Um movimento parecido com o que eu havia feito no violão, né? No status anterior, com o que a gente havia feito no pad também, na voz Eu fiz na guitarra, porque a partir do momento que a gente clareia aqueles elementos todos, né? O violão, agora o baixo também, o pad e tudo As guitarras começam a soar opacas, né? Então é muito interessante uma coisa que eu venho falando também nos vídeos Falo bastante nos meus treinamentos também É o seguinte O timbre de uma coisa não é feita simplesmente pela fonte sonora Ou pela equalização que a gente tá utilizando naquela coisa Mas o timbre é feito pelo contexto no qual aquele elemento está inserido, né? Então a partir do momento que a gente começa a limpar tudo e melhorar o som de tudo O que tava com um som relativamente ok num ponto Começa a ficar um pouco fora daquela massa que a gente tá criando, né? E foi o caso da guitarra que Num primeiro momento a gente não sentia nenhum problema na guitarra Mas a partir do momento que a gente começa a moldar o todo Os elementos vão começando a saltar do todo Então a gente tem que colocar eles de volta no todo, né? Então o objetivo da mixagem é esse Por isso que a gente não pode confundir às vezes De achar que só porque você gravou num estúdio bom Com equipamentos bons e press bons O processo de mixagem vai ser mais simplificado Na verdade são duas coisas totalmente diferentes, né? A qualidade da fonte sonora é uma coisa O processo de mixagem é outra coisa O fato de você ter algo com qualidade melhor Pode otimizar um pouco o processo de mixagem Tudo bem, porque você vai focar diferente no processo de mixagem, né? Você não vai ter que focar em corrigir coisas, por exemplo, né? Mas isso não impede o trabalho de junção dos elementos, né? Às vezes você gravou, tá com um timbre maravilhoso Só que quando você começa a analisar o formato estético Que você vai trabalhar ali, né? Você vai ter que fazer manipulações de equalização Manipulações de compressão Que você não havia previsto quando você gravou E não tem nenhum problema São manipulações que você faz simplesmente para juntar as coisas, tá? Só que aquilo ali está gravado com um som muito bom Ele vai soar muito bom até o final Desde que você não estrague aquilo, né? Então a diferença é muito grande Eu sempre falo A mixagem é o processo de juntar sons Independente se a fonte sonora esteja boa ou ruim O trabalho de mixagem independe disso O resultado da produção musical depende disso Então para você ter um som E você colocar um disco que você pira lá Que você curte E você não conseguir chegar perto Você pode ter certeza que em algum dos processos da produção musical Você não conseguiu otimizar a qualidade Seja na criação do arranjo Seja na própria performance Seja na captação mesmo, né? Então se você Até o processo de captação não otimizou tudo Você pode ter certeza que não é na mixagem e na masterização Que você vai conseguir melhorar o seu trabalho, tá? Então é sempre a gente Parte sempre da raiz Vamos melhorar a raiz do problema, né? Então tem que ter uma música boa Tem que ter um arranjo bom A performance tem que ser muito boa E tem que ser muito bem captada Se você fez tudo certo até aí A chance é de que você tenha um produto Com altíssima qualidade no final, né? Então a gente não pode confundir isso, tá bom? Então eu vou tocar aqui Vou aguardar o comentário de todo mundo Para o próximo status E vamos mandar bala no som aí Beleza? Vamos lá, valeu! Vamos lá, valeu! O tempo passou e você nem me procurou Nem ao menos voltou atrás Se é que um dia quis saber de mim O que era tão bom e um dia me agonizou Ao querer cada dia mais Hoje nem faz diferença pra mim E o que eu tentei mudar Você trocou de lugar E agora que eu pude ver Que não era tão bom assim E o que restou de você Apenas lembranças ruins Eu quero um novo chão Pra poder caminhar e me sentir livre Pra ver o sol brilhar E o tempo trazer o que eu nunca tive Eu quero só viver O simples e o melhor Longe de tudo E todos que não são Capazes de amar o alguém Neste mundo O tempo passou Beleza, galera? Aguardo todo mundo pro próximo status aí Valeu, grande abraço!